Oi gente, tudo bem com vocês? Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal 3D Mais. Oi pessoal, tudo bem com vocês? E aqui estamos nós de novo para mais um vídeo no canal. Hoje eu vim bem menininha para mostrar para vocês. Uma mulher bonita como eu... É de se jogar fora. Não, todo mundo, eu acho qualquer homem no Brasil. Vim mostrar para vocês uns mimos que as meninas receberam, a Maria Valentina e a Maria Helena. Como vocês sabem, o canal tem parceria com o da Luna Laça. É a Nayara, beijo para você e para esse barrigão seu. Se Deus quiser, agora em janeiro, eu vou conhecer você. Para quem não sabe, a Nayara tem uma loja em Cananeia, que é uma cidade próxima aqui de onde eu moro, no Vale do Ribeira. E ela mora em Cananeia, ela tem uma lojinha lá e eu acho que eu vou conhecer ela em janeiro. Vou dar uma passadinha na lojinha dela, olha que vento. Gente, eu vim aqui gravar um vídeo para vocês, mas eu não estou conseguindo. Esse vento está muito forte no meu cabelo liso. Parabéns, não para. Deixa eu gravar meu vídeo. Está tão calor aqui em registro, vocês não têm noção. Está muito quente aí, gente, porque aqui esses dias fez 34 e sensação térmica de 40 graus. Está muito calor aqui, muito calor mesmo. E aqui na minha cidade é uma coisa, porque aqui é tão quente, mas não venta, não tem vento nesse lugar, gente. É quente, quente, quente. É um buraco assim, olha lá e falando a mal da minha cidade. Voltando aqui ao assunto que eu tinha para vir falar para vocês. Eu vim mostrar para vocês uns mimos que as meninas ganharam dela. Como vocês sabem, o canal tem parceria. E você usando o cupom ALANAALVES, você ganha 15% de desconto no final da sua compra, tá bom? Com a Nayara. A Nayara vende para todos os lugares do Brasil, ela manda para todos os lugares. E eu vou mostrar para vocês, tá bom? Antes de mais nada, quero contar para vocês uma novidade também de um sorteio que está rolando lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, vou deixar aqui, ó, me segue lá no Instagram, tá bom? Lá vocês vão acompanhar um pouquinho mais da nossa vida, um pouquinho mais das coisinhas que eu mostro lá, tá bom? Então, me segue aqui no Instagram. E já deixa o seu like, tá bom, gente? Curtam os vídeos assim, a gente cresce. Sentei o negócio no meu dente. Meu Deus do céu, ainda estou até de ponta cabeça. Já deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Aciona o sininho para você ficar por dentro de tudo. Então, corre lá no canal que está rolando um sorteio. O sorteio é super simples, basta você seguir o nosso canal... Seguir, não. É, se você quiser, siga o canal também, mas não é, siga o canal. Louca. Basta você seguir a gente lá no Instagram, seguir o meu Instagram. Seguir o Instagram também, do da Luna Laços e Acessórios. Marcar uma pessoa, tá bom? E pronto, você já está concorrendo. Então, quanto mais você marcar, mais chances você tem de ganhar. E você vai falar para mim, Alana, eu não tenho Instagram. Eu vou te falar, crio uma conta para você lá, tá bom? Brincadeira. Se você não tem Instagram, gente, eu não sei o que fazer. Féu, é... Você vai ter que criar uma conta para você participar. Ah, vá! Tá bom? Então, corre lá no Instagram participar desse mega sorteio, tá bom? Beijo para você, Nayara. E eu vou mostrar tudo para vocês nesse vídeo. Já estou até com um lacinho aqui, porque eu sou dessas, né? Eu adoro usar a laço das meninas. Gente, até um tempo atrás, eu usava tiarinha. Tipo, tiarinha, tá? Eu ia para a faculdade com tiara. E eu não estava nem aí, porque eu adoro, gente, essas coisas. Olha, é muito lindo, né? E eu vou mostrar tudo que ela mandou. E quero falar para vocês também que, gente, o trabalho dela é sensacional, gente. É maravilhoso. Sua página... O trabalho dela é excelente mesmo. Eu super recomendo ela para vocês, tá bom? Então, eu vou virar a câmera para que vocês vejam com maior detalhe. Porque eu estou gravando com a câmera, gente. Estou aprendendo a mexer com ela. Eu só não sei tirar muitas fotos, sabe? Porque quem for fotógrafo, dá umas dicas aqui para nós. Porque de noite, a qualidade dela fica horrível. Porque eu não sei o que acontece comigo. Que é a mão... Eu não consigo tirar a foto, sabe? Mas a gente vai aprendendo, tá bom? Então, vem. Vem que vocês vão ver todos os mimos que ela mandou. Então, vamos lá. Como vocês viram, ela vem assim, ó. Numa caixinha. Ai, não reparem minhas unhas. Tá tão feio. Vem toda assim, numa caixinha. Eu vou mostrar para vocês o da Maria Valentina, ó. Que coisa mais linda, gente. Olha isso. Não é lindo de se ver, gente? E aí, ela mandou essa tiara aqui, ó. O primeiro que eu vou mostrar foi essa tiara aqui. Um acabamento aqui nela inteirinha. Ó. Aqui ela fez essa voltinha no laço. Todos vêm com essa estampazinha aqui, ó. Da da Luna, ó. Tá? Ela mandou essa tiara linda, linda. Quando eu coloquei na má, ficou a coisa mais linda. Ela fica bem grandona, do jeito que eu gosto. Então, ela mandou essa tiarinha aqui. Ela mandou também essa outra tiara aqui de unicórnio. Olha que lindo, gente. Olha isso. Olha o acabamento. Olha isso daqui. O acabamento é maravilhoso dela. Aí, é... E o lacinho fica assim, em pé. Que coisa mais linda. Vem com esses detalhes aqui, ó. De unicórnio. Ó. Que lindo, lindo, lindo. Tá? Então, ela mandou essa outra tiarinha também. E ela mandou também esses laços aqui. Que também são os laços que a gente tá sorteando lá no Instagram. E aí, ela mandou todos esses laços aqui. Olha que lindo o tom desse azul. Pra mim, isso aqui é um azul Tiffany. Que, gente, olha. É maravilhoso, ó. O acabamento dele. Então, ela mandou esse azul aqui. Mandou esse azul clarinho também. Que, por sinal, tem um pequenininho dele. Ela mandou esse azul marinho. Olha que lindo, gente. Olha isso aqui. Olha isso. A fita é maravilhosa. Mandou também esse amarelo lindo. Super verão. Olha que lindo. Tá? E mandou esse rosinha aqui também. Muito cara de verão essas cores. Tá? E ela mandou pra... Pra Maria também. Esse laço a Má usou na apresentação dela. Olha isso, gente. Olha isso daqui. Espero que estejam focando bem pra vocês. Olha que maravilhoso, gente. Olha isso. O acabamento disso daqui. Olha o brilho, gente. Que lindo, né? E ela mandou esse aqui também pra Má. Branquinho. Ela também mandou esse outro aqui. Que eu achei um charme, gente. Olha isso. Cheio de brilho. Olha. Que lindo, né? Maravilhoso, ó. E já também já experimentei nela. Ficou lindo, lindo. Esse aqui é um pouquinho menor. Mas é uma gracinha, gente. Amei. Olha que lindo. Esse aqui eu acho que ela mandou da outra vez. Não me lembro, mas eu tava aqui no meio. Eu já vou mostrar junto, então. Agora eu vou mostrar pra vocês um laço maravilhoso. Que ela fez pra Maria Helena e pra Maria Valentina. Gente, olha isso aqui. Não, para tudo isso daqui. Um laço com o nome e o significado do nome da criança, gente. Olha isso aqui. Vou mostrar bem certinho pra vocês. Olha isso. Ela colocou Maria Valentina. Aí colocou o significado do nome da Maria. Maria, que é valente, pura, cheia de saúde. Ai, gente, que lindo, né? Colocou esses strass aqui no meio. Olha que acabamento maravilhoso. Olha atrás isso, gente. E ela fez assim. Que ela mandou pra Maria Valentina. E da Maria Helena, ela mandou esse lacinho aqui. Que ela é bebê, né? E ela colocou Maria Helena. Aí colocou todos os dizeres. Ó, aí, aqui tá todos os dizeres, ó. Senhora Soberana. Olha, gente, olha as fontes que ela usou, gente. Olha que coisa mais linda, né? E ela fez esse daqui, que é uma tiarinha. Ó, atrás, o acabamento. Lindo, lindo. Tá? Ela também fez esse daqui. Tudo esse daqui tá lá no Instagram dela. Ela faz com qualquer tipo de nome, tá? E os dizeres, o significado, ela também coloca pra qualquer tipo de nome. E agora eu vou mostrar o que ela mandou pra Maria Helena, tá? Da Maria Helena veio todos esses laços aqui. O primeiro laço que eu vou mostrar é esse daqui. Que é o conjuntinho da Maria Valentina. Gente, olha que lindo pra quem tem mãe de menina. Olha isso que tem menininhas. Ela mandou assim. Que dá pra usar as duas iguais. Olha isso daqui, gente. Que coisa mais linda. Ó, é igualzinho o outro. Vem assim. O tamanho é super ideal. Deu certinho na cabeça da Má, da Helena. Ela mandou esse rosinha. Mandou esse outro aqui. Olha aqui, gente. Isso daqui. Olha que coisa mais linda. Cheio de brilho. Olha isso. Olha o elástico dele. Não machuca a cabeça da criança. Esses daqui que são de fita, em formato de fita, são todos com aquele tecidinho que é tipo uma meia, sabe? É muito, muito lindo. Ela fez esse outro aqui com uma pedrinha de strass, uma meia pérola. Ó, fez em amarelo e azul. Que também dá pra combinar com a Maria, quando ela usar o amarelinho ou o azul. E esse daqui, que eu vou mostrar pra vocês, que coisa mais linda, gente. Olha isso aqui. Olha esse daqui, com botãozinho, imitando jeans. Olha que coisa mais linda, gente. Olha, ela colocou um coraçãozinho e uma cerejinha aqui. Agora, olhem esse daqui. Olha isso. Não é muito menininho, gente? Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Ó, aí ela mandou esse outro branquinho de pérola. E com essas florzinhas aqui. Coisa mais linda. Lembrando que ela envia pra todo lugar do Brasil, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês agora um outro mimo. Esse daqui vai pra uma youtuber muito querida. Pra deixar a filhinha dela muito mais linda, porque a filha dela merece, gente. Tá todo amassado, porque eu amassei, tá? Esse daqui que eu vou mostrar pra vocês, a Nayara também faz. Pra qualquer, qualquer tema, tá? Esse daqui vocês vão amar, gente. Vocês vão adorar mesmo, tá? Então, ela faz pra qualquer tema. Breca de Neve, Cinderela, LOL. Qualquer tema que vocês pedirem pra ela, ela faz. E eu vou mostrar pra vocês. Primeiro que eu tenho pra falar pra vocês é o cheiro disso aqui. Ela coloca uma coisa que, gente, fica muito cheiroso, muito cheiroso mesmo. E ela fez esse daqui. Não é a coisa mais perfeita, né? Olha isso daqui. Ela fez esse kitzinho com quatro pulseiras. Olha isso daqui, gente. Com esse pompom. Olha isso. Olha o acabamento embaixo. Olha isso aqui. Imagina na sua princesinha. Que coisa mais linda que não vai ficar, né? Olha esse outro aqui. Fez esse aqui em dourado. Tem tudo a ver com o tema dela. Então, vem esse kitzinho com quatro pulseirinhas. E esse laço aqui. Olha que lindo. Ela fez assim em dourado. Com essa fita toda brilhosa. Olha isso aqui, gente. Não é muito perfeito? Olha que lindo. Então, ó. Ficou assim. Esse é o mimo que eu vou dar pra uma amiga aqui. Do YouTube também, tá bom? Então, ficou lindo, lindo, lindo. Parabéns, né? E esse daqui foram os laços que ela fez. Que ela apresentou às meninas. E esse aqui é o mimo que ela fez também, tá bom? E esse aqui é o mimo que ela fez. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal, tá bom? Se você ainda não é inscrito. E acionar o sininho pra você ficar por dentro de tudo. Quero desejar a vocês um feliz 2019. Cheio de bênção, de vitória pra sua vida. Que 2019 você possa realizar todos os seus sonhos, objetivos. Muita, muita luz e paz pra vocês, tá bom? Muita luz e paz pra mim. Que esse canal venha a crescer. Que muitas pessoas sejam abençoadas através do canal, tá bom? E eu também quero falar pra você que aqui do Vale, não só do Vale, mas de qualquer outro lugar, se você tiver interesse de divulgar o seu trabalho aqui no canal, vou deixar o e-mail de contato aqui embaixo pra vocês, tá bom? Vou deixar também o nosso Instagram, a nossa fanpage. Pode me procurar lá, que eu vou amar tá divulgando o seu trabalho aqui. E eu espero muito, muito, muito que você seja muito mais abençoada, tá bom? Então um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!